Ei, 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 Josiel Benich, de Tairândia do Pará, para todo o Brasil, velho Prazer, meu nome é Rosiel, não esquece Essa aqui é minha vibe, não esquece Já vai me desculpando o modo de falar É que quem ama cuida e quem não ama, deixa pra lá Mas não é esse assunto que eu quero falar Além de eu falar, eu quero te mostrar A minha realidade, a qual eu estou vivendo Através dessa canção, você já tá entendendo Vou te levar numa viagem Vou te mostrar a minha imagem Vou te mostrar o que eu vejo Com todo respeito, sou só o meu diretor Direito, moradia, cê tá ligado? Não quero nada mais do que mais faço Por que que é tão difícil de entender Que a história de sorte hoje não é a mesma que você É muito fácil julgar quando cê tá bem Mas ajudar alguém é não ter ninguém Você que vive forte sonhando bem alto Lá na minha quebrada, lá no centro, não me posso Passo, é muito fácil julgar quando cê tá bem Mas ajudar alguém é não ter ninguém Você que vive forte sonhando bem alto Lá na minha quebrada, lá no centro, não me posso Passo, é muito fácil julgar quando cê tá bem alto O modo de falar é que quem ama cuida e quem ama deixa pra lá Mas não é esse assunto que eu quero falar Além de eu falar, eu quero te mostrar A minha realidade, agora eu estou vivendo Eu vou te levar numa viagem Vou te mostrar a minha imagem Vou te mostrar o que eu vejo Quando eu dou respeito, sou só o meu diretor Direito, moradia, cê tá ligado? Não quero nada mais do que mais faço Por que que é tão difícil de entender Que as condições de hoje não é o mesmo que você Vou te levar numa viagem Vou te mostrar a minha imagem Vou te mostrar o que eu vejo Com todo respeito, sou só o meu direito Com todo respeito